E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando o Mr. Zyndribus e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo comentado e mais um Mr. Detonado de Pokémon Emerald Diversion. E no nosso último vídeo, entregamos as nossas coisas aqui para o Capitão Stern, nesse lugarzinho aqui, rapaz. Aqui no lugar onde é feito os barcos. E também em live nós pegamos alguns pokémons, capturamos alguns pokémons e fomos lá no Sr. Pedra, que depois que a gente consegue entregar as coisas para o cara ali, ele nos deu um itemzinho, rapaz. Que itenzito que é esse daqui? Ah, está no Pokémon guardado lá, né? Foi o XP Share. A gente conseguiu um XP Share. E hoje a gente vai continuar o nosso Detonadozinho aqui. Deixa eu só ver com quem eu estou aqui mesmo. O Ishimur, Trico e Tailor. Beleza, beleza, beleza. Muito bem, então vamos continuar aqui. Chegamos aqui na Rota 110. E aí, meu filho? Qual eu devo escolher? Eu devo pegar o menor caminho para a cidade de Malvaile pela Rua do Ciclismo ou pegar a Rua ao Baixo para me procurar por alguns pokémons? É a decisão, né, meu filho? Ou por cima, pela bike? Ah, olha só quem vem aí, o Professor Burke, né? Ah, olá, mei. Eu imaginava ver você nesse lugar, né, aqui. Onde está o Brandon? Está procurando seu filho, rapaz? Ah, entendo. Então vocês dois estão andando em lugares separados? Legal. Então, tá bom, então. Bom, eu ouvi dizer que a sua Pokenave, você instalou o aplicativo de chamadas na sua Pokenave. Que legal. Então, eu deveria registrar o seu número na Pokenave também, né? Assim, que a gente se separar, né, eu posso avaliar sua Pokédex a qualquer hora. E nós registramos o Professor Burke. Valeu aí, meu filho. May, continue procurando pelo Brandon, né? Continue cuidando do Brandon. Dá bom, então. Vejo você depois, meu filho. Vai procurar por ele, né? Opa! Vamos ter que batalhar aqui com esses dois, aqui, eu acho. Isso mesmo. Hum, eu iria pra qualquer lugar pra mostrar o meu incrível Pokémon. Um Pokémon bonitinho. Quando os Pokémons bonitinhos se ajudam, você não vai ver mais nada bonito do que isso. Vamos ver, então, se... Os Pokémons bonitinhos... Ah, é Pokémon bonitinho se ajudando, cara? Ah, deve ser aqueles Puzzle e Minos, né? Ah, sabia. Minos? Não, né? Mino. Puzzle e Mino. Beleza. Eu tô com o Wishmore, eu vou usar o Up pro Ar. E com você, meu filho, eu vou usar o Pursue no Puzzle. Ó, o Puzzle ajudou o Mino, ó. Mino. E não aconteceu nada. Beleza. Não venceu o Silicioso. Beleza. Ali, Buenas. Nossa, quase matou o político ali, ó. Ah, mas ele tem uma Berry, filha da mãe. Oran Berry. Não tô em nada. Bom, vamos continuar, então, aqui, né? Com o Pursue mesmo. Vai no Pursue, hein? Agora ele ajudou o Mino de novo. E o Mino... Olha que coisa mais idiota, ó. O Mino tá usando um ataque pra aumentar o ataque do outro. E o outro, de vez de usar um ataque, tá usando um ataque pra aumentar o ataque do outro. Então, ninguém ataca, ninguém recebe porcaria nenhuma. Que esburro, viu? Ó, e o outro tem um Mino ainda. Dois Mino. Fazer o quê, né? E o que que aconteceu? Por que que não deu certo aí? O que que aconteceu? Olha lá, o Mino ajudou o Mino. E o Mino ia ajudar o Mino pra ele atacar, mas o Mino... Nossa, que negócio mais idiota, hein? Essa inteligência artificial do jogo tá demais hoje, hein? Puta, esgrila. O Ishimura avançou pro level 23. Tá bom. E o Trico avançou pro level 22, ó. Tá bom também. E o... Puzzle... Level 14 também. Puta, esgrila, hein? Tudo bem. Avançou ali. Olha lá, eles ficam se ajudando. Eles não... Não atacam. Só fica um ajudando o outro. E um ajuda o outro. E fica nisso. E nunca termina. E enfim. Vencemos o Mino. Ganhamos dinheiro. XP, quer dizer, né? Olha lá, o Ishimura se acalmou, ó. Vamos ter que mandar mais um pro ar pra cima do outro ali, né? Pro ar alvoroço, né? Confusão. Causando confusão. Louco, só numa só. Vencemos o puzzle. E vencemos todo mundo aí, ó. Os Pokéfans, né? Kaleb e o Silicioso, que eu lembro o nome. Ah, querido. Nós perdemos, né? Você não tem compaixão ou piedade? Não tenho, não. Infelizmente, não tenho. Ih, o Ishimura tá querendo avançar de level? Não vou deixar, não, rapaz. Não, não. Você não. Você ainda não. Ou talvez o... Olha os dois que é avançar de level. Imagina esse bugaço e o jogo que é engraçado que é ser. Esse daqui também não vou deixar, não. A hora que ele chegar no level 23, eu deixo ele avançar de level. Quer dizer, avançar de forma, né? Isso não foi nem perto, né? Do que eu poderia mostrar do meu Pokémon. Eu tenho você como audiência a partir de hoje, né? Assim que possível. E nós registramos a Isabelle. Isabel. Ela vai fazer a gente voltar aqui toda vez que vai ver o Pokémon dela. Pelo amor de Deus, meu. Pelo amor. Ah, tá bom, tá bom. Vocês fizeram o melhor que vocês puderam, minhas belezuras. Além de batalhar, talvez eu deva mostrar, né? Os meus Pokémons lá no fã-clube Pokémon. Tá bom. Minha camiseta tem um negócio na camiseta aqui. Tá me irritando hoje, hein? Política. E você, minha filha? Como eu tô sozinho aqui, ó. Eu vou colocar o trico na frente. Porque, né? O trico já tem que avançar de level. Você está... Você sentiu, né? A minha fragrância macia, né? A minha fragrância deliciosa, gostosa. Vamos enfrentar a Daisy. Nossa, ela tem um Shurumishi, cara. Esse Pokémon é muito chato. Eu vou usar um Screech aqui pra cima dele pra diminuir a defesa dele drasticamente. Ele vai paralisar aí, ó. Quer ver? Ah, não paralisou aqui. Milagre, hein? Poxa. Vamos lá, um Quick Attack. E não vencemos ele aí. E não paralisou de novo. Nossa, hoje tá... Uma belezura mesmo esse negócio aqui, ó. Deu um Critical Hit. Vencemos o Shurumishi e ele não paralisou. Interessante. Ah, mas essa filha da mãe aqui com certeza vai me paralisar. Esse bicho aí é muito chato. Vou usar um Screech. Falhou o ataque. E falhou o ataque dela também. Que legal. Agora acertei o ataque. Agora ela vai usar o ataque pra paralisar eu e com certeza vai me paralisar. Não usou, rapaz. Que bom. Vai usar o Absorb. Vai tirar um de vida. Então tá bom. Usa um Quick Attack aí. Não vencemos. Usou o Absorb. Teve chances de paralisar a gente. Não paralisou. Que burra. Tá bom então. Não paralisou a gente. Perdeu. Vencemos da Rosélia. Ganhamos 456 XP. Quase avançamos de level. E ganhamos da Daisy. Ah, não. Você não foi, né... Atraído pelo nosso aroma. E ganhamos 560 de dinheiro. Não fomos não, meu filho. Ah, aromaterapia é uma forma mental de cura. E a gente trabalha com as fragrâncias, não. Fragrâncias. Deixa eu usar aqui um... Uma poção no meu trico. No meu treco aqui, ó. Porque perdeu um pouco de vida, né? Como a gente tem um monte de poção mesmo. Ah, nós batalhamos juntas com uma equipe. As duas irmãzinhas. Beleza. Vamos enfrentar quem? A Amy e a Liv. Uma tem a Puzzle e a outra tem o Minus. Só que esses daqui é level 15. Então já fica mais tenebroso pro nosso lado aí. Eu vou usar um Quick Attack nesse Puzzle do Janho. E também no Puzzle eu vou usar um Uproar. Quer dizer, o Uproar é aleatório, né? Não tem o que fazer. Usou no Minus um Help Hand e o outro vou usar o Help Hand também. Que nem naquele casal lá. Muitos burros, né? Vou fazer o quê? Minus, Minus. Vou tentar matar você agora porque você tá comendo as vidas, hein? Olha lá, ó. O Minus deu uma ajudinha pro Puzzle. E o Puzzle foi ajudar o Minus. Tá bom, então. Quer dar XP fácil pra nós? Então tá bom, minha filha. Vencemos o Mino. Avançamos pro level 23 com o Trico. Dessa vez eu vou deixar ele evoluir. E o Uproar no Puzzle não deu muito certo. Opa! Critical Hit. Vencemos o Puzzle. Ganhamos 192 XP. E ganhamos das Gêmeas M e Liv. Ah não, nós perdemos, irmãzona. E ganhamos 360 de dinheiro. E o nosso Trico evoluiu pro Grovyle. Aí sim, hein, Grovyle. Muito bem, meu filho. Sério? Você foi bem melhor que a gente. É verdade. Nós vamos mostrar pra você da próxima vez. E nós registramos as irmãs. Ixi, Maria. Todo mundo registrando aí, ó. Tá bom. Meu Pokémon é adorável. Não fique com vergonha. Eu vou mostrar pra você. Vamos lá, então. Vamos ver do que seu Pokémon é capaz, meu filho. E eu vou mandar o meu Grovyle novinho em folha. Ah, cadê? Skit? Eu tenho esse Pokémon. Nós capturamos esse Pokémon. Lá na rota... Lá na rota 105, eu acho. Não lembro. Mas foi no último vídeo em live. Não se esqueçam, pessoal. Hoje nós vamos ter live de Pokémon. Lá pelas 3, 4 horas da tarde. Se não às 5 horas da tarde, tá bom? Porque... Eu sempre acabo anunciando a live em cima da hora, né? Eu sempre acabo anunciando a live 30... Uma hora, 30 minutos antes de começar a live. Então fiquem espertos, hein? Derrotamos o Miguel. Meu Deus do céu. Meus queridos Pokémons. Meu querido Pokémon, né? Só tem um Pokémon, rapaz. Eu vou fazer você vir aqui e dar mais uma olhada no meu Pokémon querido. E nós registramos o Miguel também, ó. Nossa Senhora, todo mundo aqui quer ficar se mostrando, hein? Ó, aqui tem um pescador. E aí, pescador? A minha linha está toda embaraçada. Eu estou ficando frustrado e muito bravo. Já sei. Batalhe comigo. Tá bom, então. Tá ficando tudo embramado a linha dele ali, ó. E nós vamos enfrentar... O Andrew. 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 Nossa, ele tem Magikarp, cara. Ele tem 10 Magikarp ali com ele. Agora vai longe essa batalha aí. Apesar que eu tenho Absorb aqui, então vai de Buenas. O Buonk não vai receber bastante HP ali, né, ó. Ganhamos o Magikarp. Hum, né? Mais ou menos, né? Grovail. Beleza. 21 de XP, cara. Meu Deus do céu. Que bicho, mas... Nem comentável. Tentacool. Level 10. Tentacool também fraco, hein? Eu queria um Tentacool Shine, cara. Ele é meio verde e meio azul. Mó da hora. Mais um Magikarp. Dois Magikarp. E um Tentacool. Ó, esse daqui já é level 15. Esse daqui já... Já faz um Splash e já pula um pouco mais alto. Mas não foi capaz pra fazer nada. Vencemos com o Grovail. Minha Grovail, né? E vencemos o Andrew. Ah, eu perdi. Estou mais bravo ainda. E ganhamos 60 de dinheiro. 600, sei lá, 60. Ah, estou queimando de raiva. Se você atravessar o mar daqui, você vai ter um corta-caminho pra cidade de Oildali. É bem útil, não é? É mesmo, rapaz. Aqui a gente vai chegar em casa rapidinho, rapidinho, rapidão. Opa, dá pra gente vir aqui, ó. A gente pode cortar essa árvore com o Cut. Mó da hora o Cry dele, cara. Acho muito legal. E ele não está segurando nenhum item, cara. Nossa, essa turma aí está complicada, hein? Esse Zigzagoon está estragado. Vamos ter que batalhar com esses dois aí também. Nossa! Você é acostumado a entrar em lugares pequenos? Você consegue se balançar com a minha guitarra? Ou melhor, você se balançou com a minha guitarra, sei lá. Gostou do som da minha guitarra? Por isso que eu vim aí batalhar com você, rapaz? Não, não. Vamos enfrentar o Marcos e o Rett, sei lá o nome dele. Ó. O Rett ou o Marcos deve ter o Macurita, rapaz. Macurita. Beleza. Eu vou usar os dois aqui no Macurita. Quer dizer, só vai dar pra usar um, né? Não venceu ainda. Porque o... Ah, o Proar... Ah, ele caiu justo no Soundproof ali do Voltorb, cara. Que político, hein? Então no Voltorb eu vou ter que usar o Astonish. Porque o Voltorb, ele é a prova de sons. Então você não pode usar o Proar. Ele tem a mesma habilidade que o Ishimur. O Ishimur também tem a prova de som. Peraí, ele tem... Ele tem... Ele... A gente consegue usar o Sonic Boom? Ah, mas aqui é Super... Super Sonic, né? Super Sonic Star! Não vencemos o Voltorb. Ele usou o Charge. E vai aumentar o seu... O seu ataque elétrico, né? O seu próximo ataque elétrico. A partir da 5ª geração, se eu não me engano. O Charge, ele aumenta a super defesa do Pokémon também. Beleza, vencemos os dois Siliciosos. O Ritchie e o Marcos. Beleza. Essa criança... É muito boa, hein? Ah, o meu show de apenas um homem foi arruinado. E vencemos, ganhamos 960 de dinheiro. Obrigado, meu filho. Eu estava tocando a minha guitarra aqui. Para algumas pessoas. Mas muitos fãs se juntaram, né? Muitas pessoas se juntaram. Talvez eu se torne... Um guitarrista pró. Você gosta de lugares... Apertados? Desse jeito? Gosto ou não? Não gosto. Encontramos um PP Up. Legal. O PP Up, ele aumenta os PPs do Pokémon. Se você usar num ataque. Ó, aqui nós temos duas Cherry Berries. Aquelas Berries que eu plantei, pessoal. Elas morreram. Porque... Eu não reguei elas, né? Daí elas ficaram secas e morreram. Agora, se eu tivesse secado elas... Elas se tivessem se tornado, assim, uma planta... Daí caía a semente no chão e ela voltava a... A... Aparecer a planta ali de novo, né? A germinar. Mas como eu não... Eu não cuidei delas, né? Morreram, bicho. Muito bem. Vamos voltar aqui pra Rota 110. Nessa casinha aqui, pessoal... Olha lá, ó. Se você andar três passos pra direita e duas pra cima, você vai chegar até a Casa dos Truques. Essa Casa dos Truques aqui, a gente vai conseguir alguns itens. E eu vou passar essa casinha em live, tá bom? Não vou passar aqui na nossa série, não. Eu não tenho uma bicicleta. Então eu faço caminhada pela rua de baixo. Nós vamos fazer também, minha filha. Um Pokémon está aqui, ó. Um Ingoo level 12. Eu não vou batalhar com o Ingoo level 12, porque eu vou começar a batalhar, como vocês sabem, em live. Então agora a gente pode pular todas as batalhas. Eee, aí sim, hein? Eu encontrei uns Pokémons legais aqui na grama. Tá bom. Vamos ver os seus Pokémons, tá? Nós vamos enfrentar o... O Timmy. E ele encontrou o Arrow aqui na grama. Ah, vai nessa. Tá mentindo aí, hein, meu filho. Vamos lá, o Absorb. O Arrow, ele é um Pokémon de pedra. Então vai dar super efetivo. Não foi o suficiente pra vencer. Ou melhor, não deu super efetivo, né? Pensei que ia dar. É porque ele é de metal também, né? É de metal. Só dá... Um dano normal nele. Metal Claw. Garras de metal. Mas vamos vencer na próxima. Vencemos o Arrow. Já era Arrow. E morreu. Ganhamos 307 de dinheiro. Quer dizer, de XP. Avançando pro level 24. Beleza. E ele vai mandar um Electric. O Electric, ele encontrou nessa rota aqui, ó. Beleza. Electric. Eu vou usar um Quick Attack. Se não me engano, acho que a gente paralisa se encostar nele. Temos essa possibilidade de paralisar, né? Ou a gente pode usar o Absorb, que o Absorb é ataque especial e ele não paralisa a gente. Beleza. Vencemos o Electric. 289 de dinheiro. E vencemos o time. Ah, é tão legal, né? Não é tão legal se você não consegue vencer. Isso mesmo. Isso mesmo, time, meu filho. É duro batalhar com o Pokémon que você acabou de pegar. Verdade. E essa Pokébola eu esqueci de pegar. Nós temos um Dire Hit. Dire Hit, se não me engano, você consegue fazer um Critical Hit no inimigozinho, né? Dica de treinadores. Os itens podem ser reorganizados na sua mochila, se você personar o Select. Legal, rapaz. A gente vem aqui, então, ó. Aperta o Select e a gente reorganiza. Interessante. Muito obrigado. E agora... Nós vamos enfrentar o Brandon. E aí, Mei? Você chegou até aqui já? Como que você está indo? Você está cuidando bem dos seus Pokémons? Dê uma olhada nos meus. Eu vou dar uma olhada nos seus, né? Vamos lá, então, Brandon. Nós vamos tratar com o Brandon. E ele tem um Wingo. Wingo Pokémon Voador, hein? Grovail, Grovail. Toma cuidado, meu filho. Vamos usar um Persu nele? Ó, até que tirou bem, rapaz. Ele usou um Grow aqui, né? Vai diminuir o meu ataque. E agora eu vou usar um ataque rápido. Vamos ver se mata, 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 mata. Matou, rapaz. Que bom. Vencemos o Silicioso. Agora ele vai mandar um Kobuski. Puta, esse Pokémon é chato, hein? E eu vou mandar o nosso Wishman. Não sei se vai ser o suficiente, apesar de que o Silicioso é lutador, né? Vamos lá, então. Vamos ver, né? Kobuski, hein? Level 20. Eu vou usar um Uproar. Ele usou um Focus Energy. Esse ataque vai ser complicado. O Focus Energy, ele acaba fazendo com que os ataques fiquem em Critical Hit. Usou o chute duplo. É só Numa, meu filho. Infelizmente, temendo. Esse Pokémon é rapidinho, né? Será que os meus Pokémons... Deixa eu dar uma olhadinha só pra ver o Speed deles aqui, ó. Ah, cadê? 47, 44, 24, 37. Tá bom. Eu vou usar o Tailor, porque o Tailor, ele é volador, né? E o Kobuski, ele é lutador. Vamos usar o ataque de... De asas aqui, né? Foi o suficiente pra vencer o Kobuski. Que bom. Nossa, um Tailorzinho. Michuruca venceu. Ganhou 607. Agora ele vai mandar um Lombre. Pra esse Lombre... Deixa eu ver esse nosso Wingo aqui. Eu não vou usar o Wingo, né? Mas eu vou mandar ele. Mandar o Wingo só pra... Pra humilhar mais a filha da mãe ali, ó. Olha que legal o Wingo, né, cara? Mó durão, assim, andando pro lado e pro outro. E aí, Lombre, meu filho? Vamos morrer? Toma um ataque de asas pra você. Não foi o suficiente. Ele usou o Absorb, não vai tirar muito de mim. Usou o Poder da Natureza. Se transformou num Swift, né? Esse Poder da Natureza, pessoal. Cada lugar que você fica, ele se torna um ataque diferente. Nesse caso, ele se tornou um Swift, né? Um ataque normal. Ganhamos 543 com o nosso Wingo. Avançamos pro level 17 e vencemos do Brandon. Nossa, você ficou boa, hein? Você é bem boa. Beleza. Vencemos o Silicioso. Você treinou muito bem nessas pokémons, sem eu perceber. Está bom, então. Leve isso. Nós conseguimos o Encontrador de Itens. Encontrador de Itens. Essa é boa, hein? Hum, você pode usar pra você encontrar itens que não estão visíveis. Beleza, então. Ele vai emitir o som, né? Quando ele sentir a presença de um item. Enfim. Eu vou nessa aí procurar por novos pokémons. Vai lá, meu filho. O Encontrador de Itens, pessoal. Você pode segurar ele aqui com o... Registrar ele com o Y. E daí, se você apertar o Y... Olha lá, nesse lugar ele não encontrou nada, ó. Deixa eu ver. Ó, aqui ele encontrou, ó. E você viu que ela deu um passinho e ficou olhando pra frente? Então, significa que tá na nossa frente aqui, ó. Será que tá aqui? Ah, está aqui, ó. Grande bola. Muito bem. E aqui? Ó, tem um item aqui ainda, ó. E ela tá olhando pra frente. Então, deve ter um item na frente desses dois aqui, ó. Só que, né... Deixa eu mudar os Poké aqui, ó. Ah, não. Tá de Buenas aqui. Vai ficar isso aqui mesmo. Eles tão pulando ali. Eles querem batalhar. Sabia, ó. Eu posso dar uma olhada nos seus pokémons? Só uma olhadinha, por favor. Oh, oh, oh. É hora do show, né? É hora do show. Se você não consegue dançar... Você vai ser deixada pra trás. Vamos lá, então. Let's go. Vamos ver que os pokémons que vocês têm. O guitarrista e o colecionador José e Edwin. Edwin, sei lá o nome. Um Lombre e um Electric. Eu acho que eu vou atacar os dois no Electricker, hein? O Electricker pode paralisar eu, rapaz. Electric, me desculpe. Mas você vai ser o primeiro a falecer. Ah, paralisou eu. Pelo menos vencemos o Silencioso. Não paralisou o Talon. Isso não paralisou o Talon. E ele tem outro Electricker, cara. Ah, não. Dessa vez é um Voltorb. Pokémon chato do adianho. Usou um Astonish ali no meu querido amigo Silencioso. E eu vou atirar ali no Voltorb. Nem escolhi o Voltorb, né? Pelo menos foi Critical Hit aí. É super efetivo. Vencemos o Lombre. Muito obrigado. Ah lá, o Talon avançou pro level 21. Muito bem, Talon. Agora vamos dar um Nusleaf. Não foi suficiente. Muito bem. Vamos ali voltar no Voltorb. E você vai usar o ataque de... Ah, ele paralisou, cara. Não atacou. Ataque de Asas ali no Silencioso. Vencemos o Nusleaf. Muito obrigado. Vai ganhar 211 também de XP. E o outro Zoltiard. O próximo ataque dele vai ser tenebroso. Seria tenebroso se ele sobrevivesse, né? Mas eu acho que ele não vai sobreviver. Ixi, vai sobreviver sim. O Grovail paralisou ali, ó. Não sobreviveu. Vencemos o Voltorb. Ganhamos 154 de XP. E vencemos os dois Siliciosos. Aí sim, hein? Eu queria completar a minha coleção. Ah, você sabe dançar muito bem, hein? E ganhamos 1.200 de dinheiro. Aí sim, gostei. Eu gosto de coletar o número das pessoas também. E registramos o colecionador Edwin. Nossa pouca nave. Ah, mano. Quando eu vejo um Pokémon que eu não conheço, a minha paixão como colecionador é entre em ignição, né? Isso daqui não vai me deixar pra baixo. Perder me fez um homem melhor. Aqui tem uma coisa? Aqui nós temos um revivo. Esse Silvia da Mãe paralisou. Eu vou desparalisar ali. A gente já vai continuar. E já... Cadê? Paralise Hill. Paralise Hill. Ué, não tem Paralise Hill? Ferroso então, hein? Ah, tem sim. Não sei porque eu fui lá embaixo e estava aqui em cima. Usamos um Paralise Hill no Grow Vile. Mano, eu quero logo chegar no centro Pokémon. Porque já está com 27 minutos de vídeo. Imputinha na level 12. Não quero brincadeiras com você, minha filha. Meu filho, né? Feminino. É masculino, quer dizer. Macho, macho. Ixi, tem mais batalha aqui pra frente. Vamos lá, né? A gente batalha isso daqui e já vai lá pro... Ah, eu vi as suas intenções, né? Eu previ as suas intenções e eu não posso perder. Ah, eu acabei de cair da rua do ciclismo. Ô, louco. Foi bem constrangedor, né? Mas eu vou querer batalhar com você. Eu vou me livrar do meu constrangimento batalhando com você. Tá bom, então. Vamos enfrentar o Eduard Psíquico e a Alissa. Beleza. Das bicicletas. Nossa senhora. Tem um Abra, cara. Meu Deus, o Abra é um Pokémon muito chato. O Abra não, né? O Magnemite ali, ó. Ah, vou ter que usar um ataque. Verdade, eu posso dar um Screech no Magnemite. Depois eu vou usar um ataque de vento. Um ataque... Quick, ataque? Eu vou usar um ataque de vento depois. Corvile. Nossa, será que mata de primeira? Diminuiu a defesa dele drasticamente, ó. E depois... Não foi o suficiente ainda. Meu Deus do céu, esse bicho é muito forte. Olha lá, ataque escondido. Não atirou muito do Tailor, não, rapaz. Como eu já diminui a defesa do Silicioso, agora eu vou focar aqui no... Só no Magnemite. Nossa, quase vencemos. Vamos vencer na próxima. Vamos ver quanto de XP vai dar pra gente. E nós conseguimos... 142 de XP. Tá bom também. E no Tailor... Ah, não. Pensei que ia atirar o Tailor. Acertar o Tailor, né? Já era. Abra, meu filho. Tchau, Eras. Tchau, Eras. Vançamos pro Lego 25 com Grovile. E vencemos a Lissa. E o Junho também. Ah, eu falhei em profetizar minha própria derrota, né? Em profetizar minha própria derrota. Nossa, acabei perdendo de novo. Perdeu mesmo, minha filha. Já era. Cair. Perder. Isso é sendo tão humilhante pra mim. Isso foi tão humilhante pra mim. Eu vi o seu futuro, né? E eu estou vendo uma luz brilhante. Aqui nós conseguimos um Elixir. E segue em frente aí, ó. Ixi, Maria. Que Pokémon que vai vir pra nós. Um Puzzle. Pensei que era um Shine, rapaz. Mas não é, não. Vamos fugir desse Puzzle. Desse Mino, quer dizer, né? Não peguei o Mino ainda, ó. Vou pegar em live. Tem esse aqui pra não batalhar também? Também, ó. Ei, não se esguei atrás de mim desse jeito não, hein? Eu acho que agora já acabou. Já é só passar esse daqui e a gente já vai seguir em frente. E nós vamos enfrentar o Dale. Dale. Ele tem um Tentacool. Pokémon fraco, meu filho. Me desculpe, mas ele vai deitar aqui no meu ataque rápido. Deitou no ataque rápido. Ganhamos do Silicioso. Vou mandar outro Tentacool. O cara tem quatro Tentacool. Level 10, cara. Meu Deus do céu. Só pra atrasar a gente, ó. 30 minutos de live já de vídeo. Beleza. Incebamos esse outro político. Ah, ele tem um Wamer. Ah, vai dar um XP legal pra gente, hein? Esse Wamer da vida. Só faz pra cima e pra baixo a cabeça, assim. Vai dar XP pra gente? Vou. Então tá bom. Ganhamos do Wamer? Não ganhamos do Wamer, cara. Puxa. Bicho forte, hein? Diminuiu o meu ataque. Só porque eu ia usar um ataque rápido nele agora. Vencemos o Wamer. 411 de XP. E vai mandar outro Wamer. Poxa, o cara... É o rei dos Wamer aqui, ó. Sim, é o rei dos Wamer. Mais um Absorb. Ele tem os mesmos status que os outros? Não tem, não. Ele tem a defesa mais fraca, né? A super defesa mais fraca. Vencemos o Wamer. 400 anos de XP. E vencemos o Dale. Ah, eu perdi. Caramba. Já eras. Já eras. Pes... Pescar, né? Se trata de concentração. Você tem que se focar na boia. Isso mesmo. Aqui que eu lembro tem berries pra gente. Três... Nanabe Berry. Nanabe Berry. Que nome, hein? Nesse lugarzinho aqui eu vou plantar uma Lepa Berry. Porque eu perdi minhas Lepa, né? E a Lepa Berry é a Berry mais importante desse jogo. Por que, Mr. Zindribs? Porque a gente pode recuperar os PPs dos Pokémons com a Lepa Berry. Então já planta a Lepa Berry aí, meu filho. É, dá pra você pegar e regar já também, ó. Regando. Tá molhando o pé dela, né? Não tá regando o negócio. Mas tá bom. Rega esse outro aí também pra nós, ó. Isso mesmo, minha filha. Regou, regou. Legal. Aqui nós temos mais três Nanabe Berry. Nanabe Berry. Que nome. E nesse lugarzito eu vou plantar... Deixa eu ver o que tá faltando. Ah, Petya Berry. Só tem uma Petya Berry e uma Housed Berry. Depois eu vou plantar uma Housed Berry também pra... Pra ter uma coleção de Housed Berry ali, ó. Beleza. E agora vamos seguir em frente que estaremos chegando na nossa cidade aqui, ó. Vamos chegar aqui no centro Pokémon. E a gente salvar o vídeo, né? Já deu 32 minutos de vídeo, cara. É louco. Meu de Deus. Não vai ter nem entrado esse vídeo. Beleza. Recuperamos Poké. Tava tudo fraco. Vamos ver se o nosso Zigzagoon tá segurando algum item aqui antes. Poxa, Zigzagoon tá segurando nada, cara. Nossa Senhora. Sei nem porque eu tô trazendo comigo, então. Beleza, pessoal. E... Batalhamos com um monte de gente aí. Chegamos na cidade de Malvile. E no nosso próximo vídeo a gente vai dar uma volta por aí, né? E enfrentar o líder de Jinago, beleza? Não se esqueçam que hoje vai ter uma live do Pokémon, lá pelas 5 horas da tarde. Compareçam se você quiser assistir a live. E é isso daí, pessoal. Bom, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comente e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês gostem dos meus próximos vídeos. E espero que vocês fiquem bem. Falou! Auei!